Hoje mais uma Blitz Covid-19, agora na região dos morros. Sete pontos estão fazendo o teste da doença em moradores da cidade com sintomas. Precisa trazer documento com foto e comprovante de residência de Santos. A ação se repete amanhã, domingo, das oito da manhã às duas da tarde. Seguimos com a estratégia das Blitz em pontos importantes da cidade. Depois do sucesso do final de semana anterior na zona noroeste, estamos nos morros nesse sábado e nesse domingo em sete pontos diferentes. Realmente uma estratégia importante para que a gente possa ter um alto volume de testagem, porém sem aglomeração de pessoas. Nossa expectativa é que a gente faça de oito a dez mil testes nesses dois dias aqui nos morros da nossa cidade. Estamos em sete pontos diferentes aqui no morro. Aqui no Centro Cultural do São Bento, nas Vilas Criativas da Penha e da Vila Progresso, no Juventude ali na Nova Sintra, nas Policlínicas do Santa Maria e do José Menino e na UMI Mário de Alcântara. Essa é uma ação multissetorial da Prefeitura de Santos. Muita gente envolvida, pessoal do desenvolvimento social, pessoal do Fundo Social de Celeridade, serviços públicos com ações diversas. Inclusive com a entrega do kit de higienização, que é um kit importante para que as pessoas possam manter os bons hábitos de higiene. A gente vai seguir firme nessa luta, no enfrentamento ao Covid-19. Veio a nossa família toda. Eu trouxe meu sogro, meu filho, minha filha, minhas netas. E se não tivesse essa ação, eu não saberia. Meu sogro, ele está com a doença, descobrimos hoje. E meu filho está em suspeita, né? Eu estou esperando o resultado agora, que ele está com febre. Eu não sabia que ele estava com febre. E foi um meio ótimo para a nossa população aqui dos morros. É muito importante para a Prefeitura, porque inclusive pelo convênio eles não fazem. Eu tenho convênio, essa semana o meu irmão estava com sintomas, com febre, tosse seca. Nós fomos até o convênio e eles somente passaram o remédio, não passaram o teste. Então a Prefeitura está fazendo um excelente trabalho. Aqui está bem organizado, foi muito rápido. Não tenho nem dois minutos aqui dentro e já estou indo embora. Foi super rápido. Foi super rápido.